As capas que reapareceram mostram a histórica eleição de Indira Gandhi, a primeira e até hoje única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. Os títulos, que incluem o National Herald e o Economic Times, foram encontrados por Timothee e Mottin, dono de um restaurante local, próximo à estação de Esquide Chamonix. Quando estiverem secos, Mottin planeja colocá-los expostos no restaurante, como parte de uma coleção de itens encontrados nas últimas décadas, desde que a aeronave caiu na região. As relíquias mais valiosas surgiram em 2013 uma caixa de pedras preciosas que continha esmeraldas, sáfiras, rubis, com um valor estimado de algo de 147 dólares mil, cerca de 791 mil reais, o S-Cifrão e 279 mil, 1 real e 50 centavos milhão. Em setembro, autoridades francesas alertaram que parte do glaciar Plante-en-Seuche, localizado na área do maciço de Montblanc e conhecida como Grandes Jorasses, estava frágil e podia colapsar. Eleita duas vezes, assistiu a um fim de primeiro mandato turbulento, em que a Índia viveu por dois anos em estado de emergência, entre 1975 e 1977 quando ela resolveu convocar novas eleições. A tragédia aconteceu após a chamada Operação Estrela Azul, uma incursão militar das Forças Armadas Indianas contra militantes Sikhs na província de Punjab.